Abre o jogo, acabou Pra quem esquecer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra quem esquecer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Se é Wesley Anderson Alô? Oi, estou com saudade Podemos nos ver? Aja que vai me enganar de novo, né safada O Wesley Anderson Como fui capaz de me ligar? Era tudo tão bonito Mas você foi estragar Nós nos conhecemos Naquele lance lá no bar A garota dos meus sonhos Pensei que fosse pra casar Mas você só me traiu Com outro cara me chifrou Me ligar de madrugada Querendo fazer amor Saudade mentirosa Saudade mentirosa Eu não quero você Você só me iludiu Não quero mais se ver Vou dar volta por cima E vou te mostrar Saudade de verdade Você vai ficar Saudade mentirosa Eu não quero você Saudade mentirosa Eu não quero você Você só me iludiu Não quero mais se ver Vou dar volta por cima E vou te mostrar Saudade de verdade Você vai ficar Saudade de verdade A garota dos meus sonhos, pensei que fosse pra casar Mas você só me traiu, com outro cara me chifrou Me ligar de madrugada, querendo fazer amor Saudade mentirosa, eu não quero você Você só me ilude, não quero mais te ver Vou dar volta por cima e vou te mostrar Saudade de verdade, você vai ficar Saudade mentirosa, eu não quero você Você só me ilude, não quero mais te ver Vou dar volta por cima e vou te mostrar Saudade de verdade, você vai ficar Saudade mentirosa, eu não quero você Você só me ilude, não quero mais te ver Vou dar volta por cima e vou te mostrar Saudade de verdade, você vai ficar Saudade mentirosa, eu não quero você Você só me iludiu, eu não quero mais te ver Vou dar volta por cima e vou te mostrar Saudade de verdade, você vai ficar Wesley Anderson Antes de dizer sim, eu já espalho Que tô namorando e que amanhã já caso Vem assim, vai! Então para de pensar, vem correndo pra casa Azeitei hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo uma de mil planos, já tô pensando em tudo E eu já tô gritando para o mundo Quem vai casar comigo, que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou E aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo, que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Então para de pensar, vem correndo pra cá Aceitei hora pra voltar, voltar, voltar Tô fazendo uma de mil planos, já tô pensando em tudo E eu já tô gritando para o mundo Quem vai casar comigo, que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Só falta você aceitar Quem vai casar comigo, que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo, que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Quem vai casar comigo, que vamos ter dois filhos Morar na casa que você sempre sonhou Que aqui tá tudo preparado já Só falta você aceitar Ela queima um arroz Quebra copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é minha Cuido mesmo, pronto e acabou Ela queima um arroz Quebra copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Cuido mesmo, pronto e acabou É pavor É pavor É pavor Já deixado escuro aí E começar vazia as noites sem dormir Sempre pulando a pátio do compromisso Correndo pra provar o prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha te dado Mas andava um no mega errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás Todo sorriso só conseguia ver Alguém que fosse me fazer sofrer Yeah E é porque não era você E é porque não era você Eu troco quatro vidas solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você E é porque não era você Eu troco quatro vidas solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha te dado Mas andava um no mega errado Quantidades e momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás Todo sorriso só conseguia ver Alguém que fosse me fazer sofrer Yeah E é porque não era você E é porque não era você Eu troco quatro vidas solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você Eu troco quatro vidas solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Oaboutí Wesley Anderson Wesley Anderson É pra tocar em todos os bares do Brasil E bora beber meu filho Vem assim ó E hoje é sexta-feira Final de semana eu vou sair Para brincar Bulba da divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou afrontar A sociedade me rejeita A socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina Rapariga, sua arame são nota 10 Eu vou curtir uma seressa Num bar da Ana ou na esquina 10 Rapariga, gente fina Rapariga, sua arame são nota 10 Eu vou curtir uma seressa Num bar da Ana ou na esquina 10 Puxa o Wesley! Se é o Wesley Anderson Pra tocar em todos os bares do Brasil Vai, bicho, quem é? Hoje é sexta-feira Final de semana eu vou sair para brincar Num bar da Ana ou na esquina 10 Eu vou beber, eu vou dançar, vou afrontar A sociedade me rejeita A socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina Rapariga, sua arame são nota 10 Eu vou curtir uma seressa Num bar da Ana ou na esquina 10 Rapariga, gente fina Rapariga, sua arame são nota 10 Eu vou curtir uma seressa Num bar da Ana ou na esquina 10 Esse é o Wesley Anderson É pra tocar em todos os bares do Brasil Cheirinho de sucesso, hein? Wesley Anderson Pra tocar em todos os bares, hein? Vem assim, ó Gosta das suas ondas atrevidas Desse olhar maldoso Suas ondas provocantes Do seu jogo com o barco Você é um defeito que eu gosto E se vou pra errar tem que ser com você Quero só que uma passageira Na sua temperatura Trás a loucura do quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que são diferentes Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisei estar aqui Quando eu acordar E assim, ó Põe mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É que vai levar a culpa No cabelo balançado Refume misturado Dois olhos vaciando No seu corpo todo E põe mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É que vai levar a culpa No cabelo balançado Refume misturado Dois olhos vaciando No seu corpo todo O coração nem precisa saber Que eu estou com você O Asgrim Anderson O Paixão E conte mais uma mentira Que sou de freguente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisei estar aqui Quando eu acordar E assim, ó Põe mais uma noite Ainda conta da loucura Hoje o desejo É que vai levar a culpa No cabelo balançado Refume misturado Dois olhos vaciando Dois olhos vaciando No seu corpo todo E põe mais uma noite Ainda conta da loucura Onde o desejo É que vai levar a culpa No cabelo balançado Refume misturado Dois olhos vaciando No seu corpo todo O coração nem precisa saber Que eu sou com você Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo no país Tudo bem Eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você Quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta O Wesley Anderson É pra tocar em todos os bares do Brasil Calvo e vou E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor E ter uma cozinha maior Pra ajudar a família ao redor Esquece Que o dia tá fora É bem melhor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Vá Tu és meu adesão Relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim E pra te abraçar, e pra te beijar Não faz viquinho porque sei que tá afim E já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o branquinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te aconteceu, novinha Oh, novinha Oh, novinha Oh, novinha Eu também te quero E larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão E tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim E pra te abraçar, e pra te beijar Não faz viquinho porque sei que tá afim E já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o branquinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te aconteceu, novinha Oh, novinha Oh, novinha E eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te aconteceu, novinha Oh, novinha Oh, novinha Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? E assim vai! E mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Oh, paixão! Seu as não adiçou! Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Será que não cabia nessa mala aí também? Fuá! Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Me desculpa Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Só se dizia se eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus criou e jogou fora o pincel Wesley Anderson Oh, Dona Maria Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga O boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Só se dizia se eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus criou e jogou fora o pincel Ele vai trocar em todos os bares do Brasil É Wesley Anderson E eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando o brega pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que andou banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara Ela fugiu, ela fugiu E assim vai Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando o brega pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que andou banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o outro cara ela fugiu E assim vai Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Arrocha, mamãe O asilo anda a sul Olha a gravação Amor não é segredo entre a gente E que meu término é recente E você tá arrumando o que ela revivou Que esse sentimento é pendente Que se estivarra o sar a minha mente E vai passar um dia mas já não passou Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eita, breganha Eita, breganha Em sábado com as amigas A praia de Jacumã Chama a cima, a colega E também chama a irmã Que hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Eu liguei meu paredão Aumentei o volume E por tempo atidão Só pra dar o clima As alvinhas vai no chão E bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão E bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão E bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão E bota a mão Bota a mão Puxa o Wesley Vai Vai no swingão É Wesley Anderson Em sábado com as amigas A praia de Jacumã Chama as primas Colegas E também chama as irmã Que hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia Eu liguei meu paredão Aumentei o volume E botei um batidão Só pra dar o clima As alvinhas vai no chão E bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão E bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão E bota a mão Bota a mão No joelho vai no chão Assim vai E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar E tu pediu agora toma Não adianta do bom da menina Agora você vai sentar Eu dou tapinha na botanca Com o bumbum Ela balança o Wesley Chama de malandra Agora vai se apaixonar Dou tapinha na botanca Com o bumbum Ela balança o Wesley Chama de malandra Agora vai se apaixonar Atenção mulherada Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Puxa o Wesley 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 Anderson Vai no suíca E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar E tu pediu agora toma Não adianta do bom da menina Agora você vai sentar Eu dou tapinha na botanca Com o bumbum Ela balança o Wesley Chama de malandra Agora vai se apaixonar Vou tapinha na botanca Com o bumbum Ela balança o Wesley Chama de malandra Agora vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar 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 E senta vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri